Bem amigos, eu estou aqui com o B3X60 Esse alto-falante de 6 polegadas Que é o mais vendido da Universo Acessórios Mas Marlo, você fala muito do B3X60 Eu falo porque tem qualidade Eu uso ele no meu carro É aprovado, testado e garantido, rotulado Esse é o alto-falante pra você que quer custo-benefício Alto-falante com preço bastante acessivo Com a qualidade impecável que só a Bravox tem Aí você diz, mas Marlo, eu quero botar um 6x9 Na traseira do meu carro Um pouco mais acima, nós avistamos o B4X69D Este alto-falante aí, que é o 6x9 da Bravox É top, top Pra você que tem o seu Paulnir, não precisa de módulo Liga esse alto-falante, mas esse alto-falante Diretamente no Paulnir Vai dar uma qualidade de som que só a Bravox tem Garanto pra você, qualidade de som é aqui Tá procurando algo de qualidade Que seja um custo-benefício bom e excelente Indique os dois Compre os dois, você não vai se arrepender É qualidade garantida